Jesse Sendo o último alívio, é uma pena que seja o mais deteriorado. Nem todas as pedras resistiram igualmente ao passar do tempo. Aqui é mostrada a dupla genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo em sua dupla natureza divina e humana. Do lado divino, nos encontramos no topo do Espírito Santo na forma de uma pomba, mais abaixo, na parte central, Deus Pai com o Menino Jesus no colo, e depois a Virgem sentada num nó do tronco que brota de Jezé, que aparece deitado. Os principais profetas cercam a cena. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, bem como os dois reis mais importantes da monarquia hebraica, Davi e Salomão.